Olá boa tarde galera do canal Narco Nordeste FCCN seu canal de notícias do Nordeste se inscreva-se no canal Baixada News e Notícias Nordeste link do grupo do Telegram nos comentários Valeu vamos, tropa do espanhol, PCC deu uma baquina, tropa do cachorro cego, bonde dos 40, no, Mafrens, o primeiro comando da capital, foi no, QG, do, bonde dos 40, homem é assassinado a tiros no Mafrens e na zona. Norte de Teresina de acordo com informações da polícia militar, o crime aconteceu na noite desse domingo, 01. Na noite desse domingo, 01, um homem foi assassinado a tiros no bairro Mafrens e II, localizado na zona norte de Teresina. De acordo com a polícia militar do estado do Piauí, PMP, dois suspeitos em uma motocicleta abordarão a vítima em uma rua, e efetuarão os disparos. Além do homem, o irmão da vítima foi atingido por disparos, e ficou ferido. IML conforme a PMP, o irmão da vítima fatal foi encaminhado para o hospital de urgência de Teresina, RAT, onde recebeu atendimento médico. A polícia esteve no local e isolou a área até a chegada do Instituto Médico Legal, IML, acionado para remover o corpo. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, vai investigar o caso. Agora vamos para a próxima notícia em Água Doce do Maranhão, Comando Vermelho, do Ceará e Piauí, Tropa do Coroa, esta desafiando uma facção na cidade Água Doce Maranhão em Água Doce do Maranhão Criminoso, Cearenses e Piauíenses, aterroriza, os moradores do povoado de Cana Brava, os criminosos são do Estado do Ceará e Piauí, que aparece no vídeo com um revólver, 38, o mesmo e o chefe do grupo, o Coroa, os integrantes do Comando Vermelho, um outro homem, de outra facção, o Coroa foi a Terumaru e falou, vai aparece, Fabiano, com homens armados com pistolas e revueres, com toca, balaclava o Coroa ainda fala, bota a cara Fabiano, tá escondido Fabiano porque não bota a cara, tu tá escondido dentro de uma casa dessa, o, Coroa, falou quem foi o infeliz que tiver. Escudedo o Fabiano vai morrer também, o Coroa, também falou que vai descobrir e vai achar, os criminosos também picharão, uma parede, com as siglas do, Comando Vermelho, no.